Batalha do Tank, o que vocês querem ver? Tank! Prazer roda cultural, porra, Batalha do Tank, o que vocês querem ver? Tank! Beat é muito bravo, dá aquele tipo de beat, blues chegando aqui na rima Pra mandar você ir tomar no cu, com a camisa da puma que babaca Pra não enfrentar o beat, bagou uma puma, correndo pra sua casa Ai meu mano, bagulho é muito doido, cê sabe que eu sigo te falando Tá ligado mano, na moral, puma você é muito feio, é viado e dá uma bunda Ah, que engraçado, esse cara é muito fraco, aqui nessa rima Só que você acha que tu é bom, eu vou te matar aqui no rap E ainda vou acabar com essa tua homofobia Minha homofobia, tá ligado mano, aqui sem pederastia Tá ligado, eu não rima à toa, não rima com homofobia Eu rima pra dar dinheiro pra coroa Dá dinheiro com a sua coroa, que engraçado esse cara A sua rima sempre é mesmo, é pena que a coroa não quer lá que tá na sua casa A coroa que tu tem só tá na tua cabeça Ai meu mano, sobressai cara, eu levanto ela, senão a coroa cai Babulho é muito doido desse rig, é diferente, hoje eu levo minha coroa no Burger King Leva lá meu Burger King, é engraçado, esse cara acha que ele é meu senseiro Não levo minha coroa para o Burger King, que ela é minha rainha Babulho é o que está e o gol te ensinei Ensinou o que? Tá ligado meu parceiro aqui, vou não proceder Sei que você me ensinou meu mano aqui no proceder Você não leva porque ela tem desgosto de você Engraçado esse cara, mas rima do mesmo jeito Não tem desgosto porque eu não ganhei rima, mas trabalha de pedeiro Luto, engraçado se corrói O cara acha que é bom, mas você é porque mora em Niterói Mentira meu mano, você tá de luto, não vem se me te dar falando que o trabalho é empreendedor só porque tem pé russo Tá de sacanagem meu parceiro improvisado, seu pé é tão russo que já tá até calejado Segundo round que eu termino o começo, sem tempo, vai que vai pequenino Vou nem pedir nada, tô com sono, cansada, porra aí Mas isso é roda cultural, batalha do tanque que vocês querem crer Aê, que alvo, que alvo Mas já que a galera quer ver sangue, meu mano Tem com medo agora, você sabe, no freestyle eu não insisto A galera quer ver sangue, se fudeu porque o meu sangue vai virar lágrima de Cristo Não, não é a lágrima de Cristo chorando falsidade e a lágrima crocodilo Você se foda, eu tô se afunda, fala que eu tô com a canela russa, morre que isso, rolete russa Lágrima crocodilo na moral que no combate porta, foi você que tomou a coronavac Tá ligado mano, aqui na parada é coronavac, sua irmã é coroce vaca É coronavac, tu se fode, minha coronavac é preto rico, tô trajadão de lacoste Se fode, deixa a minha força se afunda, pra botar pra só você se afunda, você não é frio da rua Ah, sowas trajados de lacoste mano, tu é do ente, que controller é esse, que só tem quatro dentes? Me que tá falando as suas delinquenn того que você traço ele para comprar seu primeiro tênis Vai tamar no cu, cai arrompado, tenta me ganhar ou você ainda é muito strong Cada dia eu não comprei o meu primeiro tênis, eu ganhei 500 corona e só primaquisou meu tênis E porra, e porra, e porra, e porra, e porra Ela não que não tem pano, não quem diria Mas ela tem três anos pequenininha, não tem profilia Que é muito engraçado, agora que no combate Pegar as meninas que a machina era de bad Ah, para de caô não, mano Sem caô você que foi bolado porque ela me chamou de amor Daí não sai que ela tá de mano Vai virar o peso dela, se chamou de amor Da por cima puxa o assunto Se chamou de amor, no sapatinho, afunatinho A cada forma me chupou e deixou a mão de amor pretinho Esse é o singelo, falou que era igual o almoço Tava chupando o meu macho meu Caralho Barulho pra batalha Toma azul, toma azul, toma azul, toma azul Toma azul, toma azul, toma azul Marinho pra galera, barulho, terceiro round Aquele jeitão, quem terminou começa, porra Última batalha da primeira fase G de hack Segue a batalha do tank lá no Instagram Batalha do tank ponto oficial Entendeu? Vem, vem, vem Mata ele, porra Roda cultural Batalha do tank, o que vocês querem ver? SAC! Fazer roda cultural, porra Batalha do tank, o que vocês querem ver? SAC! Roda! Tá ligado meu parceiro Pitinha é muito foda, eu univo teu nível de acagante Vou comer a forma no escuro Foi de camisinha fluorescente Nada a ver Tá ligado meu parceiro, eu vou ter que te explicar Você vê, aí meu mano sem bobeira Você falou que é machinelo Só porque se assa seu cu na finteira Na moral, quando vem agora sim Você vai puxar a machinela Eu não aguento, olha que eu tenho pica de mel Na moral, você se assuta Tá que eu venho me chupar, chegar aqui Mentira meu mano, a sua rima nem é um estouro Não é pica de mel, você é a cozinha de ouro Tá ligado meu parceiro Puta que pariu, é o cozinha trap Está no seu tudo, é porta grill O que você tá falando, eu irmã? Até amanhã, a guiação no meu dente Pra eu chupar lá o grilo da tua irmã Você é muito fraco Vem que a cara sai aqui, eu te lançar É grilo da minha irmã Só que você é fraco O grilo da sua prima é o traidente masticado O que você tá falando, eu não acusava E o grilo da torre, mas parece até um abalo pisado no chão Então, vai tomar no cu Já quero igual um babalo pular Eu peguei ele, meu tio Na moral, você é um idiota O grilo da sua prima é igual Morte agarrado e base na camisa da escola Tá de sacanagem, meu parceiro Você é muito feio, a orelha é igual um pandeiro Que isso Última batalha na primeira fase Barulho pro terceiro round Barulho pro terceiro round Preferiu a irmã do MC Pequenino MC Pitch Pequenino Pitch Tá vendo? Pequenino e Pitch A batalha é PP Palmas, palmas Palmas, 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 palmas Jack pra tocar uma musiquinha Quem foi de...